E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o senhor Pedro. Fala, galera, beleza? Olha aqui. Beleza, tá isso aqui. Fala, galera, beleza? Aqui é o Eric. Fala, aventureiros. Aqui é o Keybox. Oi, gente, eu sou o Jotinha. Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mo. E hoje, galera, estamos aqui para mais um hardcore chamado Hardcore Desenhos. Sim, eu sou o T10, o Keybox é o Robin, o Eric é o Bob Esponja, o Mongo, o Jotinha. Meu Deus, Jotinha, quem que você é? Fala aí. Mano, eu sou o fim da hora da aventura, velho. É hora de bater o Keybox. Meu Deus, galera, é um hardcore cheio de personagens de desenhos animados, muito top mesmo. Galera, vai deixando muito like na visão de todo mundo, tá todo mundo gravando, se inscreve no canal de todo mundo aí, do Tales, do Mão, do Keybox, do Oro, do Jotinha, do Eric. E é isso, tamo junto, bora que bora. Vai ter, mano, tipo, normalmente o Hardcore tem três episódios, vamos ver quanto a galera vai durar aqui nos Hardcore. Lembrando que as regras é o seguinte, galera, não vai usar Unluck Potion, nem Lucky Potion, beleza? E só vale morrer pra Lucky Block, tá? Não, pra player, quer dizer, pra player. E é nóis, galera, que o azar esteja com vocês. Fui! Ah, tá bom. Vai, ó. Falou! Boa, galera, vai começar a partida então, vamos que vamos, velho. Eu sou o Bigabow, o Bigabow, mano. O famoso pica-pau, velho. Vamos que vamos, galera. Opa, já tô com fome, cara. Como assim, velho? Eita. Sai de perto aqui, que mais cara que me foca, velho. Eu tenho certeza, mano. Olha que bora, velho. Vou ficar aqui. Vai ficar lá no canto, velho. Vai ficar bem aqui, ó. Bem aqui, galera. Aqui eu vou ter paz, tá ligado? Aqui eu vou ter paz, mano. Ok. Aí. Beleza. Opa! Tá, tem uma caverna ali, mano. Hum, tá no claro. Beleza, mano. Tá, vamos abrir aqui. Me desejem sorte, galera. Me desejem sorte. Vou pegar aí poções. Opa, experiência. GG, velho. Experiência e tudo mais. Tudo gross. Opa! Dá experiência aí. Dá experiência aí, rapaz. Boa. 9 XP. GG. Opa! Aí sim, galera. Quase 10 XP. Dá pra fazer uma coisinha já, né? Enfim, mano. Vamos que vamos. Eita! Meu Deus do céu. Não quero flor não, rapaz. Opa! Tem um Lucky Block aqui, mano. Ô, louco. Ah, veio um Lucky Potion. Tá maluco. Boa! GG, galera. Diamante que eu vou pegar depois. Né? Mais XP. GG, mano. Caraca. Tá. Deixa eu tentar abrir isso aqui mais pra cá. Ah, não. Sai daqui, bruxa. Sai, 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 sai. Ah, mano. O que tem a poção melhor, então? Ela não levou dano, não? Mentira que ela não levou dano. Ah, velho. Aí não, velho. Eu vou tentar pegar uma espada melhor aqui, galera. Tá. Ok. Nada aqui. Bloco de ouro, mano. Eu quero bloco de ferro, cara. Vai. Aí. Boa. Boa, galera. Não, não. Sai daqui. Ah, ganhei batata. Tá, ok. Mas pelo menos agora eu sei que tem ouro. Né? E eu sei que tem ferro ali também, né? Esmeralda. GG. Sai daqui, bruxa. Meu Deus do céu. Vai. Ticute zero. Ticute zero. Ticute dois. Beleza, mano. Tá, ok. Vamos que vamos. Eu preciso pegar aqui uma picareta, mano. De madeira. Depois pegar uma de pedra. Pegar uma ferro. Né? E já pegar esse diamante aqui, mano. Eu vi que tem pedra ali do outro lado, então vamos pegar isso aqui, velho. Aí. GG. Boa. Ok. Pegar mais madeira aqui. Nha. Nha. Beleza, mano. Ok. Vamos que vamos, velho. Falta bem pouco, mano. Falta pouco, velho. Aí. Boa, galera. Prontinho. Conseguimos. Vamos pegar essa pedra aqui rapidão, velho. Aí. Boa, galera. Vamos pegar o diamante, cara. Vamos pegar o diamante. Vamos pegar aqueles urros lá também. Né? Aí é GG, mano. Tá. Ok. Vamos pegar aqui, ó. Essa picareta. Essa picareta aqui. Boa. Aí. Nice, velho. GG, mano. Vamos que vamos. Aí. Nice, galera. Vamos que vamos, mano. Vamos pegar aqui esse pé aqui. Né? Vou pegar só um bloco mesmo. Depois eu pego o resto. Né? Porque senão eu vou perder tempo. Galera. Boa. Aí, mano. Consegui, velho. Consegui, mano. Tá. Ok. Ai, caraca. Tá. Boa. Aí. Já estou com o ferro aqui, galera. Nice, mano. Já temos uma picareta de ferro já. Já posso pegar esse bloco de ima. Aí, mano. Estou feito, galera. Agora é só pegar esse bloco de esmeralda aqui. Que vai ajudar muito. E aqueles blocos de ouro ali também. Para a gente poder fazer aí, sei lá, uma maçã dourada. Né? Ou algo do tipo, né? Ó. Boa. O problema é que eu perdi o outro bloco, né? Esse bloco aqui eu perdi ele porque eu abri esse bloco perto. Mas enfim. Eu vou aproveitar e pegar mais ferro aqui. Talvez eu precise desse ferro. Né? Aí. Boa. Levanta aí, ô. Doguinho. Levanta aí, doguinho. Beleza. Nice, galera. Boa, mano. E aí? Tá. Ok. Eu vou usar essa picareta de ouro aqui. Porque eu acho que dá para fazer uma look block da sorte com ela, né? Deixa eu tentar aqui, galera. Tá aqui. Não dá, não. Achei que dava. Mas enfim, ó. Fiz aqui uma de 80%. Nice. Vamos abrir aqui agora. Em cima da árvore aqui para dar sorte, hein? Calma aí. Só comer essa batata aqui. Batata para dar sorte, hein? Aí. Beleza. 3, 2, 1. E vai. Mais ou menos. Né? Foi mais ou menos. Essa look block aqui. Ai, mano. Tá. Flechas. Flechas é bom que você conseguiu um arco. Um arco do time. Opa. Calma aí. Vamos abrir esse primeiro, galera. Vamos abrir esse bloco primeiro, né? Se eu conseguir um arco de lã que vai ajudar muito, né? Boa! GG, mano. Tá. Ai, não. Pronto. É. Deu bom. Né? Deu bom, galera. GG. Eu só perdi só uma coisa ali ainda depois, né? Mas faz parte, né, galera? Boa. Aí. Mais um bloco de ouro, velho. Nice. Estamos com oito blocos de ouro, né? O que eu poderia fazer, galera, agora, para ajudar muita gente, é fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, isso aqui, né? Fazer um machadinho. Nice. E agora, ó. Vou quebrar todas essas árvores aqui, ó. Não é possível que não vai cair nenhuma maçã, né? Não é possível, cara. Nenhuma maçã. Não é possível que não vai cair nenhuma maçã, velho. Aqui vai ser minha base, galera. Aqui vai ser minha base, mano. Aí. GG. Então, eu vou quebrar isso aqui também. Essas eucaliptas aqui por cima da maçã, velho. Eu vou pegar delas então, né? Boa. Nice. GG, mano. Eu estou com quanto diamante? Estou com... Dezoito, cara. Dezenove, na verdade. É. Suave. Suave, mano. Estamos bem, velho. Estamos bem. Acabou que a gente vai cair maçã aí, né? A gente fica suave. Quebrar tudo aqui, mano. Quebrar tudo. Tudo. Vou até dar um spawn point aqui, mano. Aqui vai ser minha base, tá ligado? Dar um spawn point aqui. Vou dar um spawn point, né? Porque ficar indo lá para o meio, lá não dá não, né, galera? Né? Enfim, ó. Deixa eu ir para cá. Boa. Pronto, galera. Pronto, pronto, pronto. Nice. O equipamento é bom para a gente aqui. Hum. Dropper. Não quero... Ah, um peitoral. Dá para a gente usar por enquanto, né? Dá para a gente usar esse peitoral aqui por enquanto, mano. Tá. Ok. Boa. Ah, é batata. Não quero batata, velho. Não quero batata, mano. Boa. Vai. Mais XP, mano? Eu preciso do meu equipamento, velho. Eu vou fazer um P4 aqui daqui a pouco. Um P2, né? Um P4 é meio difícil. Lucky Potion, mano. Eu vou beber essa Lucky Potion já que... Já que, né... Ah. Eu vou beber essa. Eu vou beber o porro. Vai. É, vai. Só por enquanto, né? Só por enquanto, galera. Depois eu bebo um leite. Não quero morrer para mob, não, mano. Não posso morrer para nada, velho. Aí. Ai, não. Não, não, não. Rapaz, eu sou... Mano. Mano, tive muita sorte, velho. Vai. Deixa eu abrir isso aqui aqui. Boa. É. Acho que esse Lucky Potion não dá sorte, mano. Eu vou... Eu vou... Ah. É. Vou ficar preso aqui. Eu vou dar um barra aqui. Vai. Pronto. Boa. Beleza, mano. Aí. Ok. Nice. Ah, mano. Por enquanto está tenso, galera. Não estou ganhando nada de bom, velho. Nada de bom, mano. Estou triste. Lucky Chicken. Ferro. Já tenho ferro. Para que eu vou pegar mais ferro, velho? Ah. Vai, por favor. Mano, não é possível, cara. Boa. Uou. Nice, mano. Consegui. Ah, sai de... Sai... Mano, roubou. Nossa, velho. Quase que ele roubou o meu Dima, mano. Ele roubou o ouro, velho. Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Opa, tem maçã aqui, cara. Eu sabia que ia dar maçã, galera. Beleza, mano. Consegui uma maçã. Nice. Beleza. Vamos tentar aqui, ó. Quebrar mais... Mais árvores aqui. Né? Pra gente conseguir mais maçãs. Enquanto isso, velho. Vamos ficar esperto, mano. Tem gente focando na gente, mano. Tem gente focando na gente, mano. Tá. Ok. Bolo. Por que que eu vou pegar um bolo, mano? Tá. Ok. Vai. Esse livro aqui é de quê? Deixa eu ver. Lucky... Lucky book. Boa. Mais maçã, galera. Nice, mano. Já consigo fazer... Fazer uma maçã do Caps. Né? Ah... Tá. Não. Mano, por que que tá me vendo nesses livros pra mim, velho? Aí. Boa, mano. Nice. Consegui fazer uma lucky block 100% agora, velho. Vai, 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 vai. Galera, já vai deixando o like agora, mano. Porque essa lucky block vai dar sorte, hein. 3, 2, 1. E... Deixa o like. É. Mano, calça de lucky, né? Já ajuda um pouquinho, né, mano? Aí. Boa. Uma rosa. Nice. Boa, mais um bloco de Dima, galera. Mais um bloquinho de Dima, mano. Nice, velho. Tá. Ok. Boa, porção. Tem porção de quê aqui? Slowness, speed. Slowness, like vision. Slowness, invisibility. Slowness, like vision. Nada de bom, mano. Nenhuma porçãozinha de... Nenhuma porçãozinha de... De coisa pra me dar, velho. Aí. Mais um, mano. Tô com 35 ouro, velho. Nossa, tô com muita sorte, cara. Tô com muita sorte, mano. Tá. Ok. Vamos que vamos, galera. Ai, ai, velho. Esses livros toda hora, mano. Dá pra fazer uma coisa com esse livro aqui, cara. Não dá pra fazer nada, mano. Aí. Tá, ok. Li o livro. Vamos ver se vai dar sorte pra gente agora, hein. Não deu nada. Me deu um ovo. Aí. Vai. Ai. Esse livro dá má sorte, mano. Esse livro dá má sorte, velho. Explodiu foi tudo, cara. Meu Deus do céu, mano. Tá. Ok. Vai. Nt. Não quero. Aí. Pô. Mais porção, velho. Tá. Regeneração. Vou pegar. Nt. Seque. Não. Poção de cura. Vou pegar. Vida instantânea. Aí. Vou pegar também. Wraise Poder. Night Vision. Não quero. Tá. Ok. Lágrima de Ghast. Não. Nt. Seque. Não. Isso aqui não. Isso aqui eu quero. Aí. Hum. Cobolstone. Não. Isso aqui não. Beleza. Mais nada aqui, velho. Tá. Essa poção aqui é de quê? Armin. Nossa, velho. Ah. Isso aqui é pra me tomar. Eu não tenho nenhuma glowstone, mano. Que me transformar isso aqui na remessável. É. Então nem tem como, galera. Nem tem como, mano. Senão... Senão aí dá bom demais, velho. Tá. Aí. Beleza. Hum. Mais bloco de ouro, velho. GG, mano. GG, velho. Aí. Nice. Mais ouro. Nice. Ai, rapaz. Ai, papai. Boa. Pronto. Vai. As últimas três do que bloco, galera. Três. Dois. Um. É. Esses aqui são os meus itens, galera. Tô com muita coisa, mano. Dá pra fazer umas coisinhas, hein. Ó. Enfim, mano. Vou deixar aqui. Vou cortar algumas... Algumas árvores aqui, né. Vamos ver se vai vir alguma coisa depois, né. Mas, enfim, galera. Então é isso aí. Espero que tenham gostado desse episódio aqui do Bigabau, velho. Então, no próximo episódio eu vou me preparar, velho. Então já vai deixando o like aí, né. Não esquece do like, não. E é isso, galera. Obrigado a todo mundo. Valeu. Falou. E me sigam em torno de sociais. E outra coisa muito importante. Eu faço live stream na Sinkraft. Link na descrição. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E fui. Tchau. E aí